E aí, minha filha, eu fico da matrícula, não se faz mais. E aqui eu tô com um desafio pra mim. Esse desafio é o que eu faço a arma do buluto, ou de pesquisa, ou de tudo do buluto. Eu faço a pesquisa do buluto, aquele buluto lá que eu faço na escola do buluto lá, com a família, 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 com a família. E pra vocês loquem, deixa like, muito, 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 like mesmo nos vídeos, né? Não dá muito. Gente, eu tenho que explicar só uma coisa que eu fiz. Eu vou sortear alguém, vou sortear um ou um rebugs. De mil rebugs a um rebug. Eu vou sortear esses rebugs. Aí quem mais pegar, tipo, quem mais pegar cem, ou quem mais pegar mil, eu vou dar. Aí depois eu vou sortear outro. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com todos os meus inscritos. Com meus mil inscritos, entendeu, gente? Vou ser tipo sorteando. Então, quem cair, gente, vai ser o vitorioso, vai ganhar mil rebugs. Ou até um, ou um rebugs. Seja o que o Fortnite quiser, né? Por quê? Tomar, mas que seja, eu não sei, né, gente? Eu não quero dar rebugs, não. Alguém já tá escrito de loja na minha cabeça, gente? Eu já tô vendo alguma coisa escrito de loja na minha cabeça? Aqui não, né? Eu vou começar agora. Não quero dizer que foi no lugar que foi o vitorioso, ou em torres, ou até aqui, na cabeça do urso, ou aqui, ó. Ou na praia, velho. Só que eu não tô aqui. Só que eu não tô ali, né? Não quero pegar nenhum bluco, né, gente? Mas e de repente eu vou ser o cara com a doze especial na mão, velho? Eu não vou ficar com muita raiva. Eu vou ser um cara com doze na mão, velho. Com doze lendária. Eu vou ser o cara no lugar que eu vejo, eu vou ficar com muita raiva. Eu vou ficar com muita raiva. não é certo? Então o que você tenta Business em mim mano eu tava focando em mim eu acho que ela tá focando em mim ai gente eu tenho mais 10 de bala mano eu só tenho mais 10 de bala mano eu só tenho mais 10 de bala mano quase muito calando mano eu acho que eu já matei tudo eu tenho dois mano mas tem mais ah não velho só come magia velho mano mano por que todo mundo tá focando em mim mano mano mas eu acertei que eu só tenho mais clestilo ai vou conseguir matar o cara só que eu tava lá mano é boa porque ela fica ruim pra mim eu tô sem bala tô sem bala ah não velho eu acabei nem aqui mano eu vi nessa cama mas minha por que vai tocar de não velho ela tem 3 calas já na parte da matemática munição 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 mano é impossível ver com o jogo ganhar a partida eu tô com esse look aqui gente é impossível gente vamos tentar mano não pode desistir gente tem minhas bala cada hora que eu tava de burra né mano porque essa arma aqui vou arrumar melhor arrumar melhor mano eu tô com a turma então vem aqui mano tô com a turma olha isso não é impossível não são uma não são uma não acho que nem valia pra minha minha não não tem uma nunca tem uma aqui velho me morre da vida olha não 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 tem muito coisa pra viver mano olha a única coisa que ela tem pra viver é uma batalha Nossa, foi uma batalha Nunca vi uma batalha, mano Na venda Mano, eu tenho que pegar shield Mano, eu não vou conseguir Eu tenho que pegar algum item, mano Mano, mano Ai, mano Ai Beleza, tudo bem Eu roubei nota Eu vou ver se tem que ver de baú Não é a rama não, tá? Então, tudo boa Mano Eu tenho que pegar outro 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 Minha vida, mano Eu sei, mano Como que eu não conto a minha vida Minha vida aqui, mano Mano, mano Eu tenho que pegar esses baú aqui Eu tenho que pegar munição, mano Eu tenho que pegar munição Munição, munição Munição, munição Mano, munição, munição, munição 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 Munset Eu tenho que ver GREG Como converte gosto com murdered o último ano a ideia de que o balão é que ela sai de máximo de quilos que ela sai de máximo de quilos o que é do melão o que é do melão o que é do melão não é arma então não conta porque não é arma que é do melão ele é o item então eu sei o que é do melão que ele interpe Olha o que é do melão ou 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 vi O que é isso? eu não sei eu não sei eu não sei mas se não tiver a vida ali eu não sei se não tiver a vida ali eu não sei ela vai plantar mesmo assim eu tenho a vida vida mano mano não tem que ler a gente que tem a vida vida deve ter plantado a mim aqui véi calma mano calma mano calma mano calma mano aberto asi É muito só que eu preciso. Uma amiga que eu preciso não ficar parada. Tô com tua assalto, vai? Em teu casão, não vai Commander. Ah não, véi... Véi! Phase aqui Vou fazer mais vou gerar Eu quero 완�alhar 았는데 botei pra dançar, botei pra dançar, botei pra dançar, botei pra dançar, não sei que vai ficar aqui mano, vai ficar aqui mano, ah não velho, não mano, ela tava de doce mano, meu município tava acabando, ah não, a grima foi escurada, foi 9 minutos de partida, mas na próxima, a gente vai chegar a próxima gente, vamos ver se vinha uma arma melhor, a gente tá olhando todo momento ele achava quanto delayed novo assim… ah, ele tá mandado essa, ele acha muito bonito, nossa, na época pra ter essa prer Palmej dosابais, tava com broto, bons testamentos, persuadedm, velho, velho, tá ficando brotinho, gente. A gente tá caindo aqui, a gente tá montando todo isso à hora fugindo, nu union, a gente Nossa Senhora Bola, gente Uma partilha que é Logo, logo, gente, eu não quero muito tempo Para gravar esse vídeo Eu sou de um filho, gente Filha Ontem, gente, eu também vou mostrar um vídeo desse Esse vídeo foi muito rápido, entendeu? Foi muito tarde Eu não consegui terminar de gravar ele Graveu uma segunda parte desse vídeo E eu já tive que falar Entendeu? Eu não ganhei nenhum Não estou dispostando aqui Não estou pensando em ganhar esse vídeo Senão eu nem gravava, mano Não estou pensando em ganhar hết Então ela me achar que eu não posso. Então ela vai lá, mas ela se... Ela se vê em casa, ela me ama que eu... Ela é como se vê, ela me ama. Ela é como se vê, ela me ama. Ela é como se vê, ela me ama. Ela me ama como se me ama, se eu se me ama. Ela é como se tem como se me ama. Eu vou lá para mim. Calma, calma, aqui ó Calma, calma, aqui ó Calma, calma, calma eu não gosto dele mano 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 não é que eu não livo eu tô muito doido eu tô com a rosa que eu não livo na rosa mano mano eu tô com o maior cuidado velho mano mano eu tô com a rosa 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 eu to com a rosa com a rosa eu tô com o nosso eu tô com a rosa eu tô com a rosa não dá pra eu ganhar duvidamente não mano não não tem que acabar velho que eu não tenho sem vida mano eu tô com a rosa só achar um раза Eu só tô ruim da vida, velho. Essa coisa depende de mim. Eu só tô ruim da vida, velho. Eu não só tô ruim da vida, velho. Eu tô muito ferrado. Ah, velho, velho. Eu já tô no rumo, eu não vou falar. Eu não falho, velho. Eu não entendo. 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 Eu vou falar meu dedo. velho, tá tranquilo, mano! Tô com nis. Que beleza? Tô com nada, velho. Tá tranquilo, velho. Tô com nada, velho. Estou com nada. Não estás aqui. Eu quero colocar no meu sozinho. Não tá não! Lá eu vou ganhar a vida, velho. Pelo dia. Tá vendo que eu tô com pouca vida, velho, não quero nem me ajudar, mano. Nossa, velho. Nossa, porra, meu Deus. Mano, quantos anos eu coloco o bloco daquele ceno? 11 horas, nossa, que coisa boa. Eu não sei de mim, tá. Eu não coloco aqui, né? Então eu vou estar em sua lava, né? Eu não coloco aqui, né? Eu não coloco aqui, né? Eu não coloco aqui, velho. Deixa eu ficar parado. Ei! Não, não, não. Eu fui morrer, sabia? Vou botar o ceno na boca. Olha só. Olha que lindo mesmo. Olha só. Olha só a boca do ceno aqui. Olha só. 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 Eu tenho que chegar até uma arma móvel Eu tenho que ficar com uma gira, vai Eu tenho que ficar com uma gira, vai Eu vou ficar com uma gira Eu não sou de ouvir Eu não sou de ouvir Obrigada Obrigada mãe eu acho que vai ser eu não vou deixar para o slide eu não vou deixar para o slide toma para mano toma toma ai meu ai meu não me vejo não me vejo nada eu tenho que fazer o slide ela estava perto de mim Mano, como eu matei o cara dele Gente, mano Ih, um beijo Um beijo, um beijo Um beijo, vamos lá Vamos lá de quê? Mano, vamos lá de quê? Mano, vamos lá de hoje, velho Vamos lá de hoje Mano, 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 vamos lá de hoje E aí E aí E aí E aí Eu tenho que fazer aqui, eu ia ser pra trás, mamãe Pra onde eu ia lá atrás, que eu ia lá, mano? Eu ia ter de perto que eu não posso, né? Mano, mano, como eu ganho? Como eu ganho? Tem que ter um velho de chute Um velho de chute Obrigado! Mamãe! Você tem um chute! Nossa! Muito boa, sabia? Mas eu vou tomar um chute de uma gara Eu não sei o que eu pesava um chute Moleque doido, moleque moleque doido Mano, eu vou ter um chute de uma gara Mas eu tenho que voltar pra lá, mas... Eu tenho que voltar pra lá, mas... Tá ok, mas eu não vou dar pra lá, né? Eu tenho que voltar pra lá, porque minha árvore não tava pra carregar Eu consegui vir lá e pegar... Mas eu fiz isso, mano Eu falei que essa árvore... É... É... Mano, mas pra carregar, mano Eu vou colocar... Eu vou colocar e matar a minha Mano, porque a senhora não ia render É... É... Eu pegou aqui, mamãe Não tem aqui não Porque não... Ah, velho Eu não comprei, desligou Do nada, velho se coloca em uma itina então quando não é em uma elha não me comece a bom para o que eu não e agora porque o que a gente não faz o que eu não faço mas a gente não tem problema não tem problema não tem problema o 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 vocês vão conseguir na próxima tá